Música Apesar da massa de ar frio derrubar as temperaturas, a nebulosidade será baixa em todo o estado e o céu fica limpo durante todo o dia na maior parte do território gaúcho. Ao anoitecer, o frio aumenta. Em algumas regiões, os termômetros devem chegar próximo de zero. Nesta tarde, em Porto Alegre, a mínima fica em 9 e a máxima em 13 graus. Mesma condição em Lajeado, no Vale do Taquari. Mínima de 9 e máxima de 13. Em Bagé, entretanto, faz mais frio. A mínima pode chegar a 1 grau esta noite e a máxima a 10 graus. Música Pelo Campeonato Brasileiro em Recife, Grêmio Esporte pouco criaram e não saíram do 0 a 0. O Tricolor jogou com time misto e quase não criou chances de gol. Com o resultado, o Grêmio chegou a 20 pontos e ocupa a quinta posição. Já o Inter venceu o Vasco da Gama no Beira-Rio por 3 a 1 e passou o Tricolor na tabela. Os gols foram marcados por Nico Lopes e Patrick no primeiro tempo e Vitor Cuesta no segundo. Andrei descontou para os visitantes. Agora, o Inter é o quarto colocado, com 22 pontos no torneio, 5 a menos que o líder Flamengo. A Copa do Mundo teve início da manhã desta quinta-feira. Rússia e Arábia Saudita entraram em campo para realizar o primeiro jogo do torneio. Já a seleção brasileira estreia no domingo contra a Suíça às duas da tarde. Apesar das ruas da capital já estarem em clima verde e amarelo, a torcida está dividida entre os animados e os indiferentes. Você já enfeitou a casa e o quarto para os jogos da seleção na Copa do Mundo? Sim, sim já. E como está a expectativa? Toma aí, né, meu? Toma aí que ganha dessa vez, né? Porque Bada decepcionou nós no ano passado. Mas toma aí. A torcida vai ter que ser forte. É, a torcida vai ter que ser forte. O Brasil vai ter que se unir bastante, né, meu? Já começou a enfeitar a casa para torcer para a seleção brasileira? Não. Nada? Não vai ter nada? Nada. Mas e qual a expectativa? Que o Brasil ganhe. O movimento está fraco por enquanto. Acho que o povo não está acreditando muito no Brasil, mas acredito que vai melhorar. Eles param, dão uma olhadinha, pesquisam o preço, né, acredito que o valor, mas em conta, de repente, mas acredito que depois vai melhorar.